Artemisia ocidental oferece os nutrientes essenciais para a saúde geral da saúde. Além disso, caso nunca tenha ouvido falar sobre Artemisia ocidental, certamente não estará sozinho. A erva foi amplamente ignorada pelos herbalistas modernos, mas tem uma longa história de uso entre os nativos americanos. Artemisia ocidental é um dos vários nomes comuns atribuídos a uma erva conhecida cientificamente como Artemisia ludoviciana. Ela é bem popular no México, onde é usado para tratar uma variedade de problemas, que vão desde diabetes a sintomas pré-menstruais. Artemisia ocidental a planta geralmente próspera em solos arenosos e rochosos. A planta produz folhas com diversos formatos e também pequenas flores de cor amarela ou verde. A própria planta é coberta por cabelos microscópicos que emprestam uma aparência distintiva de verde prateado grupo no Telegram. Entre no nosso grupo no Telegram, aqui geralmente, são as folhas frescas ou zecas que são usadas para fins medicinais, mas as flores também são ocasionalmente usadas. Quando se trata de estudo científico, existem poucos artigos científicos sobre os benefícios desta erva para a saúde. A maior parte dos benefícios terapêuticos decorre do seu uso tradicional. Conteúdo Benefícios da Artemisia ocidental 1. Tratar a dor 2. Regular o ciclo menstrual 3. Controlar o diabetes 4. Trata problemas de estômago 5. Acabar com a diarreia 6. Saúde da pele 7. Tratar o reumatismo e artrite Benefícios da Artemisia ocidental 1. Tratar a dor Atualmente, a Artemisia ocidental foi usada no México para inúmeros problemas, como alívio da dor e problemas digestivos. Um estudo animal recente publicado em 2016 descobriu que o óleo essencial desta erva teve a capacidade de aliviar significativamente a dor. Isto deve ter sido resultante dos efeitos opioides da erva. Outro estudo publicado em 2012 constatou que a Artemisia ocidental tinha qualidades antispasmódicas quando foi testado em ratos. 2. Regular o ciclo menstrual Tradicionalmente, a Artemisia ocidental tem sido usado para ajudar as mulheres a aliviar alguns desses sintomas pré-menstruais. As mulheres com menstruações atrasadas ou irregulares também são aconselhadas a tomar o chá de Artemisia ocidental para regular seus períodos. Os nutrientes e compostos químicos encontrados nesta planta também podem ajudar o corpo a ter um melhor ritmo hormonal, que pode ajudar na regulação da menstruação. 3. Controlar o diabetes No México, a Artemisia ocidental tem desempenhado um papel no tratamento da diabetes. Vários estudos foram realizados em animais para validar o controle de níveis de glicose no sangue. Os resultados provaram-se muito promissor. Um estudo publicado em 2014 comprovou que as preparações feitas com Artemisia ocidental tiveram efeitos hipoglicêmicos, bem como ações anti-hiperglicêmicas. Os pesquisadores acreditam que esses efeitos explicam o motivo desta erva ser um tratamento diabético tão eficaz no México moderno. Segundo os pesquisadores, alguns dos compostos encontrados na planta atuam sinergicamente em vários alvos moleculares que envolvem a liberação de insulina e a absorção de glicose. Outros estudos em animais revelaram resultados positivos semelhantes, mas os testes em humanos ainda não foram feitos. 4. Trata problemas de estômago A Artemisia ocidental é popularmente usada como remédio para vários problemas de estômago. Tem uma reputação bem conhecida por ser um tônico potente com propriedades curativas para estômago. O chá desta planta pode aliviar os sintomas de intoxicação alimentar, incluindo cólicas e náuseas, e é um remédio mexicano popular para a diarreia. A Artemisia ocidental tem capacidade antimicrobianas e inflamatórias, bem como propriedades carminativas que podem aliviar vários problemas digestivos, incluindo flatulência, despepsia, desenteria e inflamação gástrica. 5. Acabar com a diarreia A Artemisia ocidental é um remédio popular no México para a diarreia. Quando experimentado em animais mostram que extratos de Artemisia ocidental têm ações antiespasmódicas e a capacidade de aliviar o estômago. Esta planta também é usada no México para tratamento da diarreia, e os pesquisadores concluíram que sua capacidade de aliviar a diarreia provavelmente está relacionada às propriedades antiparasitárias e antimicrobianas da planta. 6. Saúde da pele Devido às suas excelentes ações antimicrobianas e anti-inflamatórias, uma infusão fria feita a partir da erva pode ser aplicada topicamente para tratar feridas, pastas, picadas e hematomas. As propriedades desta planta é ideal para evitar a propagação de bactérias e acelerar o tempo de cura para uma ferida. 7. Tratar o reumatismo e artrite Links úteis Anvisa libera pílula emagrecedora que suga mais de 8 kg de gordura profunda por mês e elimine as celulites definitivamente usando isto 2x ao dia. Especialistas Este produto emagrecer e eliminar a gordura abdominal rápido e sem efeito sanfona. Tradicionalmente, a artemísia ocidental tem sido usado para lidar com sintomas dolorosos de problemas como reumatismo e artrite. Isto deve ser atribuído à capacidade anti-inflamatória da planta. Caso esteja sofrendo de um desses problemas, você deve saborear este chá todos os dias.